Meu nome é Rodrigo Sá, conhecido como filho da tuta, tatuoui há cerca de nove, quase dez anos. Cara, pra gente essa experiência antes de mais nada é a realização de um sonho, a gente acompanha o trabalho do Zóio já de longa data, tem ele como uma referência não só nacional, mas se tratando de tatuagem mundial. Acompanhamos toda a trajetória dele, o desenvolvimento da carreira dele, os processos, e hoje em dia acredito que ele alcançou um nível técnico e prático que ele está capacitado para orientar qualquer pessoa que tenha alguma noção de tatuagem a dar um salto evolutivo quase que quântico na carreira. Hoje foi a primeira vez que eu fiz um freehand que não fosse com a temática tribal e pra minha surpresa, até mesmo não tendo pronto um dos trabalhos que eu considero mais estilosos que eu já fiz na minha trajetória, e bom, confesso que minha expectativa era alta, mas pra minha surpresa, todas as minhas expectativas foram superadas aqui. Sem falar do dia que foi, além de produtivo, muito agradável esses dois dias. Zóio é uma pessoa incrível, e pra você que está assistindo aí, eu recomendo, velho, que é uma puta experiência, pode ter certeza que você não vai se arrepender e somente nunca mais vou voltar pro tamanho que era antes, mano, porque isso é muito expansivo e evolutivo. Cara, nesse segundo dia de workshop, onde a gente foi pra parte prática, tanto do freehand quanto da parte da tatu, tendo ali a presença, orientação, a percepção, os pontos de vista do zóio, foi uma coisa sem palavras. Pra gente é quase que um art fusion, né? Não dá pra considerar isso porque ele está apenas lapidando o que a gente está desenvolvendo, ele não está criando, mas as opiniões, os pontos de vista, e principalmente, assim, os toques, as dicas que ele tem dado, tem sido, assim, transformadores pro estilo e pro desenvolvimento do trabalho. Lance de composição, harmonia, contraste, anatomia, silhueta do trabalho, enfim. Acho que o workshop, ele é bem abrangente em termos dos tópicos e tal, mas esse tete-a-tete, esse lance da gente ter experiência de poder tatuar, dele ver os equipamentos e materiais que a gente utiliza, e algumas vezes até experimentar, pegar e tatuar ali com a gente, fazer parte do trabalho, além de colocar ele numa situação em que a gente está habituado diariamente com os nossos materiais e equipamentos, ele se coloca numa situação também aonde ele está lidando com equipamento novo, e isso é muito comum na carreira de quem está começando, aqui a gente tem alguns tatuadores que são mais novos, então, achei muito bacana essa troca, dele poder experimentar o que a gente está usando, o que a gente está fazendo, e dar um feedback pra gente, isso também foi muito importante.